Vamos agora mostrar como foi o amistoso do time do Robinho contra o time do Neymar. Mais um jogo beneficente e o Pacaembo em São Paulo recebeu quase 25 mil pessoas para o jogo do Ousadia comandado por Neymar contra o Pedaladas do atacante Robinho. E claro, não faltaram gols. Gabriel Jesus marcou para o Pedaladas. Nenê empatou nesse golaço de falta. Luan do Grêmio e o craque Falcão do Futsal também balançaram as redes. O cantor Wesley Safadão, aquele do Arrocha, contou com a sorte nesta cobrança de pênalti. E quando Neymar entrou, a coisa embalou de vez para o time Ousadia. Foi um gol atrás do outro. O cantor Marrone, que está em todas, também deixou o dele. De pênalti, o piloto Felipe Massa também fez o seu. Teve até gol do Pedrinho, anãozinho do programa Pânico. E no fim das contas, venceu o Ousadia. Time do Neymar, placar é o que menos importa. Afinal, a goleada foi de solidariedade. Tá aí, bacana. Foi bom. Até o gol do anãozinho lá. Teve, o Pedrinho. Foi bacana. Eu assisti esse jogo... O Marrone estava lá, o Marrone também tem todas, né? Eu assisti esse jogo, uma transmissão do Theo José, da Band, foi bacana. Boa transmissão que o Theo fez. Assisti boa parte desse jogo. Não vi tudo até o fim, mas assisti boa parte. Foi bacana. Ali a gente viu o Wesley Safadão fazendo gol de pênalti. Ele é bom jogador, rapaz. Barrigudinho joga bem. Deu uma caneta, um rolê no lateral esquerdo, lá no Júnior Caissara, que joga lá na Europa. Está sendo pretendido por grandes clubes. Ele foi, como se diz, foi de bobo alegre. Ele foi botar uma bola do Wesley Safadão. O Safadão deu uma caneta nele. Achou que o rapaz não sabia. Não sabia, tem noção de futebol. Ele fez um golaço, meio de semana, em outro jogo. Nesses jogos aí, ele destaca. Ele quase virou profissional, né? O Wesley Safadão. Ele joga muito melhor do que canta. É, antigamente, sem dúvida. Eu também acho. Antigamente, tinha muito cantor, principalmente, que era muito bom de bola. Porque ele sabe mexer com bola. O que ele não sabe fazer é cantar. Cantar ele está roubando da indústria pornográfica brasileira. Olha aí, fez gol lá também? O Marrone. O Marrone fez gol, o Matador. Fez gol aqui em Goiânia e fez gol lá também.